Canal Católico do Filho Pródigo São Patrício, História e Oração da Couraça São Patrício Patricius ou Padrig Nasceu por volta de 385 Seus pais eram Calpurno e Concheça, romanos que viviam na Grã-Bretanha como encarregados das colônias. O local de seu nascimento é discutível, alguns acreditam que tenha sido na Escócia, outros apontam o país de Gales. Aos 14 anos foi capturado por saqueadores que invadiram as terras de seus pais. E foi vendido como escravo para pastorear e cuidar de ovelhas. A Irlanda nesta época era uma terra de pagãos e de druidas, os quais eram os sacerdotes celtas. Ele aprendeu a língua e as práticas destas pessoas que o detinham. O cativeiro de Patrício durou até os 20 anos, quando ele escapou após ter um sonho de Deus, no qual lhe disseram para deixar a Irlanda e ir para o litoral. Para tanto, disse que Patrício caminhou quase 320 quilômetros até encontrar alguns marinheiros que o levaram de volta à Grã-Bretanha, onde se reuniu com sua família. Mais tarde, Patrício foi ordenado bispo e enviado para levar o Evangelho à Irlanda. Ele chegou à Irlanda em 25 de março de 433. Patrício e seus discípulos pregaram o Evangelho em toda a Irlanda, construíram igrejas em todo o país e converteram muitos. Patrício pregou e converteu toda a Irlanda durante 40 anos. Ele operou muitos milagres. Viveu na pobreza e suportou muito sofrimento. Morreu em 17 de março de 461, em Saulo, onde construiu a primeira igreja. O dia de São Patrício é um feriado religioso e cultural na Irlanda, sendo para os católicos, um dia de solenidade e de guarda. Por que São Patrício é representado com um trevo? Por que ele usou o trevo para explicar a Santíssima Trindade? E tem sido, desde então, associado a ele e aos irlandeses. Oração da Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força E invoco a Santíssima Trindade Com trinitária fé, professando a unidade do Criador E da criatura Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo Graças a seu batismo Com a força de sua crucificação e morte Com a força de sua ressurreição e ascensão Com a força de seu retorno no dia do juízo Hoje me levanto com a força do amor do querubim Obediente aos anjos A serviço dos arcanjos Na esperança da ressurreição Para encontrar consolo com as orações dos patriarcas As predições dos profetas Os ensinamentos dos apóstolos A fé dos confessores A inocência das santas virgens Os feitos dos homens de bem Hoje me levanto com a força dos céus A luz do sol O brilho da lua O esplendor do fogo A velocidade do trovão A rapidez do vento A profundidade dos mares A permanência da terra A firmeza da rocha Hoje me levanto com a força de Deus que me guia Sua grandeza que me apoia Sua sabedoria que me guia Seu olho que me cuida Seu ouvido que me escuta Sua palavra que me fala Sua mão que me defende Seu caminho para segui-lo Seu escudo para proteger-me Sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio Da tentação dos vícios Daqueles que me desejam o mal Longe ou perto Só ou acompanhado Invoco hoje estes poderes Para que se levantem Entre mim e estes males Contra todos os cruéis e infames poderes Que desejam o mal para o meu corpo Contra as invocações dos falsos profetas Contra as nefastas leis da pagania Contra as falsas leis da heresia Contra as artes da idolatria Contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros Contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma Cristo que me proteja hoje contra o veneno Contra o fogo Contra morrer afogado Contra ser ferido Para que assim venha a mim abundante consolo Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sento Cristo quando me levanto Cristo no coração de cada homem que pensa em mim Cristo na boca de cada homem que fala de mim Cristo em todo o olho que me vê Cristo em todo o ouvido que me ouve Hoje me levanto com poderosa força E invoco a Santíssima Trindade Com trinitária fé Professando a unidade do Criador E da criatura Amém 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 Amém.